Fala galera, aqui é o Rui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Oi pessoas, aqui quem fala com vocês é o Rui Vão. E aí galera, que bom, aqui é o Rui Vão. Sete anos, bicho. Sabe quando a sua cabeça te dá um baque por causa de um certo tempo que passa certa coisa? Foi a pior explicação que eu consegui dar, mas enfim. É tipo como se, sei lá, você não anda de bicicleta faz anos, uns cinco anos. E aí você, cinco anos depois, você monta numa bicicleta e te dá aquele pum, caralho. Quanto tempo eu não andava de bicicleta? Então, sete anos. Em 2022 eu me dei conta que meu canal já tem sete anos e nem parece. De sete anos pra cá, o Rui Vão pequenininho, minúsculo, cheguei até gravar um vídeo do meu irmão. Ai, é muito legal olhar pra trás, principalmente por olhando pro meu canal. Porque eu já não produzo muito anualmente. Se eu não me engano, no último ano eu produzi, se foi 15 vídeos, acho que foi muito. Porque normalmente eu fico muito focado em trabalho. Tipo, é o meu trabalho, eu sou editor de vídeos para a internet. Então, normalmente, quando é difícil focar e produzir pra esse canal, principalmente porque ele não gera renda. Assim, gente, desculpa. Infelizmente, isso é a realidade. Hoje em dia, eu lido com tanto problema financeiro. E só o início desse ano, só janeiro, já foi um puta soco do meu saco por ter perdido uma placa de vídeo. E isso influencia muito no meu trabalho, porque eu tava com muito projeto pra fazer. Até ideia, até cliente, se eu parar pra pensar. E eu tive que desistir, porque eu não tenho mais uma placa de vídeo. Então, isso já me deixou triste pra caralho, meu irmão. Já não começou muito bem. E aí, agora, olhando pra trás com o meu canal e ver tudo, dá uma puta vontade de criar pra cá. Não, mas dá, assim, muito. Vocês não fazem ideia. Tanto que eu olhei esses sete anos e tomei um susto absurdo que vocês não fazem ideia. E é quando eu percebi que o tempo tava passando. A evolução que o meu canal teve lá atrás, pros vídeos que tem hoje, atual, é uma puta superação... Não é superação, né? Eu fico feliz. Eu me sinto inspirado. Porque quando eu vejo que teve uma puta evolução de uma época, onde o máximo que eu sabia fazer no Vegas era dar zoom, tipo... É algo legal. Desde lá do início, que esse canal foi criado, inclusive esse não foi meu primeiro canal. Meu primeiro canal de verdade. Ele ainda existe. E hoje eu posto cortes da minha live lá. Tanto que, se você quiser assistir, tem praticamente... Toda vez que eu fizer live, eu vou picotar os vods e postar lá. Não porque... Se eu pudesse postar o vod inteiro, eu postaria. Mas é porque o YouTube não deixa. Porque o canal não tem muitos inscritos. Então, se quiser escrever live pra ver os vods lá, eu só posto os vods, trecho de live. Até gameplays que eu gravar mais pura, talvez eu poste por lá. Porque eu percebi que aqui o público não curte muito isso. Tanto que eu sempre tento ir lá e fazer um vídeo cada vez mais editado que o outro. Pra tentar ver se é isso que traz as pessoas. Mas eu percebi que parece que cada vez mais tempo que eu levo pra editar um vídeo, ele vai pior. Sem sacanagem. Tem dois vídeos aparecendo aqui pra vocês verem. Esse vídeo aqui, ele levou praticamente... Umas seis, oito horas vai ser feito. E o vídeo, esse vídeo aqui, ele levou tipo... De duas a quase uma hora e pouco de edição. Um pouco menos que isso. Qual dos dois você acha que tem mais view? Pois é, engraçado, né? Então assim... Ah, mas Ruivão, você não pode pensar em questão monetária. Como eu falei, acabei de perder uma placa de vídeo. Se eu não pensar em questão monetária, eu não sobrevivo. Então fica até difícil produzir pro canal sem parar pra pensar nessas coisas, sabe? Até pensei em criar uma... Uma vaquinha ou uma coisa do gênero. Mas eu acho muito... É... Injusto, sabe? Porque tudo que eu consegui até hoje foi fruto do meu trabalho. O PC, as coisas que eu tenho aqui. Esse mic. Essa cadeira. Essa cadeira não. Essa cadeira eu ganhei de presente da minha esposa. Deus do amor. Mas o restante de tudo aqui... Até a luz. Porque não sei se vocês repararam que a luz tá um pouco diferente aqui no meu ombro. É por conta que eu tenho uma... Luz bonitinha lá em cima, ó. Tô trocando a cor. E eu acho o clima do vídeo assim muito mais bonito. Então... Tudo que eu tenho até hoje... Eu... Foi uma conquista minha. Eu não acho justo eu colocar uma meta pra comprar uma placa de vídeo. Porque... Com a onda que as pessoas estão de mineração e bagulho maluco de NFT. As placas de vídeo explodiram os preços. Então... Assim... Não dá. É injusto com as pessoas. É injusto com quem trabalha pra ter um PCzinho gamer, sabe? E é só uma coisa pro meu trabalho. Esse é o jeito que minha cabeça pensa, sabe? Não é uma coisa que eu posso pedir pra alguém, sabe? Eu tenho essa cabeça. Por isso... Me julga. Eu... Eu tenho esse nível... Essa é a minha cabeça. É assim que ela funciona. Tanto que... É... Janeiro... Esse mês agora. E fevereiro estão sendo praticamente os piores meses... Do... Pra minha vida. Colocando por assim só. Então como eu disse, eu acho injusto eu ir... Eu tô gravando, mas... A Sofia tava super ansiosa pra entrar. Ela tava até latindo. Sabe o que é legal? É que ela se pede pra entrar e ela não vem pra mim. Vem cá, Sofia. Vem cá, vem aqui, meu cobre. Vem cá, ô demônio. Viu? Adianta de quê? Ela faz esse cico doce todo pra não querer aparecer? Meu, hein? Oi, Xuxu. Você ficou batendo na porta do papai pra entrar? Ela tá precisando de um banho, viu? Agora você já viu o papai. Pode sair. Não late aqui. Vai. Vem, Sofia. Ah, vai com a... Isso, vai com a mamãe. Vai, Xuxu. Confio no seu potencial. Vem cá, amor. Aê, agora fecha a porta. E como eu disse, foram sete anos e... Agora eu tenho praticamente uma família. Eu tenho minha futura esposa. Tenho o Simba. Minha cachorrinha Sofia acabou de aparecer aqui pra vocês. Então, eu tenho praticamente... Essa é a minha vida. Por isso que tudo que eu produzo pra cá, eu não viso as views. Ou viso que, ôi, nossa, vai ganhar grana. A não ser que o canal chegue num ponto que dê isso, sabe? Por isso que eu sempre peço inscrição. Peço pra deixar like. Porque o like, de qualquer forma, é uma métrica pra saber se o vídeo vai ir bem. E ver se vocês gostam daquilo. As views é mais por questão monetária mesmo. O like dá um indicativo bom. Apesar que o YouTube tirou o dislike. E isso eu não vou nem comentar. Então, entendo que tudo que vem pra cá é porque eu quero muito produzir. Eu tô com muita vontade de produzir. Eu tenho, por exemplo, três reviews que estão praticamente estacionadas. Porque eu não tive tempo pra mexer com elas. E, às vezes, esses reviews vão até sendo desistidas de serem postadas, sabe? Eu lembro que há um tempo atrás eu postei uma, por exemplo, uma gameplay de Hot Wheels. Que eu assisti ela recentemente. Porque, sim, eu gosto de ver o que eu produzo. Às vezes até pra ajudar pra produzir vídeo novo. E eu vi, eu lembro de ter visto e eu comentei de uma review do jogo que ia sair. Uma review do jogo que eu ia fazer. Daquele mesmo tema, de Hot Wheels. Por exemplo, Hot Wheels Unleashed. É um jogo que saiu. Eu postei um vídeo no canal sobre o gameplay dele. Foi um outro vídeo que também não foi muito bem. A edição deu um trabalhinho. Foi quase cinco horas de edição. E não foi recompensado. Porque não pegou nem metade das views que um vídeo que eu fiz assistindo TikTok. Esse é o YouTube. Então, lembra o seguinte. Se você gosta do que você assiste aqui. Lembra sempre de olhar aqui embaixo. E ver se você tá inscrito. E ver se o sino tá ativado. E ver se tá ativado pra todas. Porque eu não posto sempre. Então, sempre que cair um vídeo que eu postar. Vai cair na tua box. Simples. Vai aparecer lá no teu sininho. Opa, olha. Vídeo novo do Ruivão. Vai ser até fácil de você identificar. E também me seguir em rede social. Que é tudo o arroba Ruivão. É fácil de encontrar. E, assim, no Twitter é onde eu sou mais ativo. Mas no TikTok é sacanagem. Apesar que eu tenho o TikTok, viu? Eu sou mais ativo no Twitter. Mas eu tenho o Instagram. Tenho o TikTok. Eu tenho praticamente o de tudo. E tudo é arroba Ruivão. É só procurar lá. Você encontra... Eu até postei uns dois memezinhos que eu fiz jogando Forza no TikTok. Foram vídeos que relativamente foram super bem. E isso me deixa muito triste. Porque mostra que essas plataformas funcionam. Mas, enfim, gente. É isso. Era isso que eu queria me falar. Eu não tenho um bolinho. Mas aqui, edição. Temos um bolinho. Pra comemorar os sete anos de... É... De canal. E, assim, eu falo aqui brincando e tal. Mas eu me orgulho bastante de tudo que eu produzo pra cá. Por mais que, às vezes, tipo, se eu olho pra trás e vejo que tem muita coisa que eu faria extremamente diferente. Eu amo tudo que eu produzo pra cá. Tudo. 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 Tanto que não é à toa que eu ainda uso essa mesma toca. Desde quando eu produzi a minha primeira review. Desde quando eu fazia as gameplays. Eu sempre tentava usar essa toca. Apesar que agora tá sendo extremamente difícil usar essa toca. Porque tá quente pra um senhor caralho. Então, sempre que eu puder, eu vou estar com ela. Mas se eu não tiver com ela. Ela vai estar aqui na minha mesa. No cenáriozinho. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido isso aqui. Lembrando, mais uma vez. Se você gosta dos vídeos que você já chegou a ver aqui. Ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Olha o canal. Você não vai gastar, literalmente, mais de 20 minutos da sua vida. Vai valer a pena. Tem umas reviews. A gente se vê daqui a uns 3 anos. Vamos ver como é que vai estar lá as coisas. Foi.